Oi pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Lia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu já aproveito e já peço a todos vocês que estiverem gostando aí dos meus vídeos, não esquecer de estar deixando um joinha para mim, tá bom? Desde já, muito obrigada. Eu vou mostrar duas suculentas aqui que eu tenho, acho que faz tempo que eu não mostro elas e são bem parecidas, mas são suculentas diferentes. Com um nome diferente, né? Mas são idênticas. Se não pôr junto, eu acho que eu não saberia dizer qual é qual. Antes de mostrar para vocês essa mauna australiana aqui, ó, comprei como mauna australiana. Olha só que coloração linda, muito tranquila, é uma equevera assim, não chega a ficar gigante, mas é uma suculenta grande, acho que é de médio porte e ela está muito linda. Pois eu tenho aqui mesmo o Dink até hoje, ó, está no Marmitex, olha lá, não tem nem três dedos, acho que tem uns dois dedinhos só de substrato e olha só que lindeza. Como eu digo para vocês, a momoca é uma suculenta muito tranquila, ó, tem uma miséria, olha lá, de substrato. E ela, ó, está linda, perfeita. Aqui eu tenho outra rosetinha, ó, ela fica bem compacta, ó, olha que coisa mais fofa. Linda, 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 linda. Aqui eu tenho, acho que não vai dar para ver, olha só que fofura, é uma bolinha acrílica, ó, está com a minha Orostax Malacofila Varegata. Olha que fofura, gente, ela estava dormindo e agora ela está todinha acordada, ó. Olha só, que fofura essa suculenta. Então, vamos aqui, são dois vasos, né, como eu disse. Eu espero que esteja dando para ver a diferença, espero que no vídeo consiga, né. Essa aqui, ó, eu comprei da minha amiga Mônica. A Mônica tem canal aí no YouTube também e ela vende suculentas. Olha só, essa aqui é a Snow White, ela parece muito com a Superbon, mas é diferente, ela é bem manchada, ó. Ela é bem rosinha, igual a Superbon, ela já é bem rosinha, só que ela tem as folhas, ó, bem manchada, está vendo? Eu, quando eu comprei, era só uma rosetinha, eu fiz uma poda lá, ó, está vendo? Fiz uma poda lá, aí saiu essas duas aqui, ó. Na minha opinião, ela está um pouquinho estiolada, porque as folhas estão, assim, bem afastadas, ó. Mas eu estou sem coragem de podar, ó. Aí, depois, essas outras aqui, ó, saíram espontaneamente, ó, essas outras rosetas aqui, ó. Está vendo? Ela tem as suas folhas, ó, é manchadas, ó, a Snow White. Diferente da Superbon, ó. Ih, desfocou. Da Superbon, ó. A Superbon, ó, tem um miolinho um pouquinho diferente. Diferente, ela é toda cor de rosinha também, só que ela não é manchada, ela não tem manchas, ó. Ela é todinha lisinha, né? A cor é bem uniforme, ó. As duas aqui no meu jardim estão bem tranquilas, apesar que eu não deixo no tempo, tá? Eu não gosto de deixar essas suculentas no tempo, então ela está sendo cultivada embaixo de uma telha transparente e um sombrite vermelho 50%. Só que nesse espaço meu aqui, o sol está batendo pouco, ainda mais agora, né, que é, que o sol ainda está começando a virar. Eu tenho uma moreira ali, então ela acaba fazendo sombra. Então, eu acho que é por isso que é essa daqui, ó, que está num lugar um pouquinho diferente da Superbon, está meio assim, não está bem compacta, né, ó. Eu estou querendo cortar essa rosetinha aqui, fazer uma podinha para ver se ela sai mais galhos ali, né, mais mudinha. Mas confesso que estou com tanto dó, olha só que linda. Então, essa é a Snow White, ó, as folhas são manchadas, ó. Mesma coloração da Superbon, só que a Superbon, ó, não tem as folhas manchadas, é bem uniforme a coloração. Então, eu acho pouca coisa, ó, as folhinhas aqui, ó, são mais bicudinha do que essa daqui, ó. Está vendo? Olha só que gracinha. As duas têm o caule assim, ó, meio arrocheada, né, dá a impressão que é fungo, mas não é, é dela mesmo. Então, por isso, essa aparência de fungo. Aqui, deixa eu ver se eu viro o vaso, para estar mostrando para vocês o caule, ó. São idênticos ao caule, ó. Está vendo? Tem que tirar umas folhinhas secas ali, ó. Mas olha só que fofura. Opa, meu celular está uma beleza, gente. Está desfocando toda hora. Então, pessoal, por hoje é só. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, beijo a todos. Tchau, beijo a todos. Amém.